Olá, eu sou o Gerrit Tissot e eu estou estudando um livro sobre estética de Marx, do Adolfo Santos Vazquez. E eu estou no subcapítulo sobre a relação entre arte e ideologia. Eu vou ler algumas partes que eu achei interessantes e tentar explicá-las um pouco mais. Por exemplo, uma das tentações mais frequentes entre os estetas marxistas e sobretudo entre os críticos literários e artísticos, quando entram em contato com fenômenos artísticos concretos, tem sido particularmente até poucos anos atrás a superestimação do fator ideológico e a consequente minimização da forma, da coerência interna e da legalidade específica da obra de arte. Ou seja, a obra de arte tem a sua liberdade, ela tem a sua autonomia relativa. Ela não precisa necessariamente ser um panfleto ideológico ou um panfleto político, um discurso político. O artista tem a sua relativa autonomia, apesar de ser influenciado nessa época, é analisado só os fatores sociais, econômicos e ideológicos da superestrutura e da base econômica, conforme é o princípio básico, clássico do marxismo. Mas hoje em dia a gente já pode acrescentar mais fatores, como por exemplo, psicanalíticos ou psicológicos e outros, como fizeram os pós-estruturalistas e os estruturalistas. Então, a tese marxista de que o artista se acha condicionado, histórica, socialmente, e de que as suas posições ideológicas desempenham um certo papel, ao qual em alguns casos não é alheio o destino artístico de sua criação, não implica de modo algum na necessidade de reduzir a obra a seus ingredientes ideológicos. Então, não há uma relação causa e consequência, ou sei lá, uma relação direta. O artista é de esquerda e tem que necessariamente escrever textos que vão nessa área ou produzir obras que reflitam algum pensamento social, crítico, político. Não, não é necessário isso. As coisas são meio separadas. Lenin dizia que arte é uma coisa, política é outra. E foi isso que ele implantou nos primeiros anos após a Revolução de Outubro de 1917 na União Soviética. A União Soviética foi criada depois, mas na Revolução de 1917 derrubaram o Czar e o Lenin ficou governando até acho que 1925. Bom, então, menos ainda se pode determinar a exigência de equiparar seu valor estético com o valor de suas ideias. Então, estética, ideias. Não se dá para equiparar. São coisas separadas também, assim como arte política. Depois o Lenin desenvolveu. Quando uma obra coloca claramente à luz suas raízes de classe, continuará a viver, mesmo que essas raízes, já secas, não possam dar novos frutos. Então, assim, Marx e Engels falavam, principalmente Marx nos escritos econômicos filosóficos de 1844, eu acho, sobre a perdurabilidade da obra grega. Ele admirava muito a obra grega e achava que ela ia perdurar para sempre, assim, tipo, um referencial que que perpassa a questão de desenvolvimento daquela sociedade ou não. Ele considerava atrasada, obviamente, se for olhar na linha evolutiva, que depois vem o capitalismo e tudo mais, mas o principal ponto é que sociedades atrasadas podem produzir arte incrível, arte grandiosa, arte que vai se tornar universal e vai perdurar ao longo do tempo, superando ideologias ou mesmo suas condições de desenvolvimento ou de progresso, enfim. Enquanto que sociedades muito desenvolvidas podem produzir poetas, artistas, escritores, pintores, etc., muito podres, que não vão se tornar universais, não vão perdurar ao longo dos séculos. Como vocês todos sabem, o Marx admirava muito o Balzac, considerava que ele seria um dos que iriam ter também essa questão da perdurabilidade. A obra de arte supera, assim, o humus histórico-social que a fez nascer. Por sua origem de classe, por seu caráter ideológico, a arte é expressão do dilaceramento ou divisão social da humanidade, mas por sua capacidade de estender uma ponte entre os homens através da época e da sociedade de classe, a arte revela uma vocação de universalidade e prefigura, de certo modo, o destino universal humano, que só chegará a realizar-se efetivamente numa nova sociedade, mediante a abolição dos particularismos materiais e ideológicos de classe. Assim como a arte grega sobrevive hoje à ideologia, escravista de seu tempo, também a arte de nosso tempo sobreviverá à sua ideologia. A caracterização da arte, essencialmente por meio de seu peso ideológico, esquece este fato histórico capital, que as ideologias de classe vêm e vão, ao passo que a verdadeira arte permanece. Se a natureza específica da arte consiste em transcender, mediante sua perdurabilidade, os limites ideológicos que a tornaram possível, se vive ou sobrevive por meio de sua vocação de universalidade, graças a qual os homens da sociedade socialista atual podem conviver com a arte grega, medieval, renascentista, sua redução à ideologia, reduzir ela somente à ideologia, e através dela seu elemento particular ao seu agora e aqui, atenta contra a própria essência da arte. Mas, ao mesmo tempo, não se pode esquecer que a obra artística é um produto do homem, historicamente condicionado, e de que o universal humano que ela realiza não é o universal abstrato, e intemporal de que falam as estéticas idealistas após estabelecerem um abismo entre arte e ideologia. ou entre arte e sociedade, mas sim o universal humano que surge no e pelo particular. As relações entre arte e ideologia apresentam um caráter sumamente complexo e contraditório, e que, ao abordá-las, devemos rechaçar, como dois extremos igualmente nocivos, tanto sua identificação quanto sua oposição radical. O primeiro desses dois extremos, o da identificação, é característico de uma posição ideologizante, que já foi superada. Esses estetas marxistas que pensavam que a posição de todo artista tinha que ser extremamente ideologizante, já foi superada. Uma posição ideologizante, subjetivista ou sociologista vulgar. Esse autor já considera que é vulgar isso. O segundo ponto de colocar uma oposição radical entre arte e ideologia, ao ponto de negar o caráter ideológico da arte, coloca-se, assim, fora do marxismo. Então, temos que refutar esses dois extremos radicalmente nocivos para uma análise marxista da estética e a relação entre arte e ideologia.